O termo burguesia é frequentemente utilizado na política, em debates e até em músicas. No entanto, é comum também ver muita confusão sobre o significado e quais as pessoas que de fato pertenciam ou são dessa classe hoje. Confira neste episódio quem foi a burguesia da Idade Média e também as transformações ao longo do tempo. Para compreender o que foi a burguesia na Idade Média e o que é nos dias de hoje, o primeiro passo é entender o significado de o que é burguesia. O termo está associado a burgos, como eram chamadas as pequenas cidades com atividade comercial no fim da Idade Média. Era, portanto, uma forma de denominar a classe comerciante. Porém, quem faz parte dessa classe variou de acordo com a época. Durante a Idade Média, a Europa vivia o feudalismo. Com isso, as classes eram divididas em nobreza, clero e servos. A burguesia surge após a epidemia de peste bubônica, que causaria uma grave crise e o acesso desta nova classe às terras, que eram terras dos senhores feudais. Isso ocorreu pela necessidade de expandir a capacidade de adquirir recursos para a administração dos reinos, o que passou a ser feito com a arrecadação de impostos em cima das produções dessas terras. Já os comerciantes desses produtos passavam a ser a classe burguesa. No século XIV, o mundo já estava modificado. As relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente causavam a expansão da atividade comercial na Europa. A região passava a ter maior variedade de produtos em circulação e também em maior quantidade. Isso permitiu que se tivesse uma troca maior de produtos por moedas, gerando um acúmulo de riquezas. Esta nova classe, a burguesia, passava a ter melhores condições, mas, por se sentir prejudicada pelos senhores feudais e pelos altos impostos, passaram a apoiar a formação dos estados-nação. Desta forma, o poder não seria mais dividido entre o rei e a nobreza, os senhores feudais, mas sim de uma aliança do rei com a burguesia. Neste novo cenário, a classe passava a pagar impostos diretamente ao Estado. Com o passar do tempo, a burguesia passou a enxergar essa aliança insuficiente para os seus desejos. A classe tinha limitações, como a ausência de liberdade religiosa e até mesmo comercial. Isso gerou revoluções na França e Inglaterra contra o poder absolutista. A Revolução Industrial trouxe também uma nova transformação do que seria a classe burguesa. A partir desta fase, a burguesia era formada pelos proprietários dos meios de produção, ou seja, as pessoas que eram donas das fábricas, que aumentavam o lucro com o uso da mão de obra dos operários. A ascensão da burguesia, com lucros maiores e a derrubada do poder absolutista, trouxe um novo conflito. Dessa vez, era com os proletariados. A classe trabalhadora argumentava que este acúmulo de riquezas vinha através da exploração dos trabalhadores que viviam em condições mais precárias nas grandes cidades. Surgiu, então, a ideia do socialismo como opositor ao capitalismo vigente. Neste cenário, a sociedade passaria a ser as detentoras dos meios de produção. Hoje, a definição de burguesia é mais abrangente, especialmente devido à financeirização da economia. Atualmente, burguês é quem detém o capital, ou seja, quem detém os grandes meios de produção ou opera em grandes quantias no mercado. Neste caso, portanto, não se trata do dono da padaria da esquina e nem do mercadinho, mas sim quem detém as grandes redes de supermercados e de outros setores. Obrigado.